A vítima é Davanir Pereira Braga Nogueira, de 67 anos. Ela foi agredida com vários chutes e socos pela própria filha adotiva. Ela é violenta. Ela bebe, ela usa droga e bebe bido alcoólica. Tatiana Pamela Alcino, de 27 anos, namora Lenine Menezes Lemos há um ano. A relação entre os dois sempre foi complicada. Segundo a idosa, durante a noite, o casal fez uso de drogas em casa, na frente dos três filhos de Tatiana. Uma menina de 7 anos e dois meninos, um de 5 e outro de 3 anos. Pela manhã, eles discutiram e partiram para agressões físicas. A briga entre o casal começou porque Tatiana não queria que Lenine fosse embora. Para tentar segurá-lo dentro de casa, ela arrastou esta cama para bloquear a porta do quarto. Dona Davanir tentou separar os dois. Nervosa, Tatiana partiu para cima da idosa que conseguiu correr para fora de casa e pedir ajuda. Foi quando os vizinhos chamaram a polícia. Aí veio com uma faca, ficou assim com a faca, eu tive que mirar também o negócio nela, entendeu? Para não chegar. Além das agressões, que são constantes, o casal também tentava extorquir dinheiro da dona de casa para comprar drogas. A situação é de pânico, quer dinheiro para droga, eu não tenho. Aí quebra tudo, agride, quebra. Na delegacia, Tatiana negou a agressão. Jamais, pois a mãe doce. Ela falou que você que bateu nela. Não. Inclusive, ela está com faca. Jamais. Ela ainda tenta se justificar. Eu sou a vítima ali, o agressor. Por que você está com o pescoço? Eu bati no meu madrinho? Por que sua madrinha está alegando que você bateu nela? Ai, gente, cada um fala o que quer, cada um, uai, a palavra dela é contra a minha. Lenine não quis falar muito. Não bati no meu, só falei que ele ia embora. Tatiana e Lenine têm diversas passagens pela polícia. Eles foram levados para o presídio de Varginha e vão responder por agressão e extorsão. Gostaria que ela ficasse agora presa? Presa, longe da minha casa. Agora, se eu não puder ficar longe, se eu não conseguir colocar ela longe, então, que fique presa. Tchau.